Não, não, não. Tá sempre, hein? Agora você pode chegar a atração de nós. Tá, tá, né? Ela tá na reduzida, né? Vira tudo. Pode ir lá tudo e tudo e esmagarinho. Pode vir e esmagarinho. Ai, meu santo, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ajude, meu Deus. Ajude, 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 meu Deus, ajude. Ajude, ajude, ajude. Meu Deus do céu. Ai, Branca de Neve, seja forte, Branca de Neve, seja forte. Seja forte, Branca de Neve. Seja forte, seja forte. Vamos conseguir. Vamos conseguir. E foi, a valentona. Vai, vai. 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 Já voltou, we got that far away.